Fazer beat é um processo que envolve muito a imprevisibilidade. Eu penso muito que é assim, você tá num lugar e aí você quase como se fosse preparar uma viagem pra um outro país, pra um lugar distante, pra um lugar que você não conhece. Você fala assim, cara, eu tô aqui, eu tô com uma ideia, eu quero fazer um som assim, assado, vou usar o meu, esse instrumento, vou usar esse timbre, vou dar essa técnica, sei lá. Você prepara, né, alguma coisa na cabeça e aí você começa. Mas na hora que você coloca o pé na estrada, cara, já era assim. Acho que tudo que você planejou, a chance daquilo acontecer é muito pequena. Porque na hora que você começa a caminhar na jornada, a jornada vai te dizendo o caminho, vão acontecendo coisas, você pegou um instrumento que você achou que ia ter um timbre legal e naquela música, naquela situação não funcionou. Você imaginou que um acorde ia ficar bonito ali e, cara, não era o melhor acorde pra aquele lugar. Então, acho que você tem que ser muito sensível e falar assim, cara, eu planejei, mas não era, o caminho não era aí, né? Não era por aqui. E se deixar, levar, cara, a coisa vai te mostrando. E aí, por isso que eu falo assim, quando você coloca o pé na estrada, a previsibilidade acabou aí. Porque tava tudo na sua cabeça, mas o mundo real acontece diferente. E tem pessoas que travam, tem pessoas que ficam assim, cara, mas tinha que ser dessa forma, assim. Eu acho que eu entendo a deixar as coisas mais leves, sabe? No sentido de, cara, eu quero chegar lá. Mas como eu vou chegar lá, acho que não importa muito, sabe? Nesse primeiro momento, assim, importa o resultado, você chegar. Mas se você foi por aqui e usou tal técnica, tal instrumento, ou foi por ali e usou um outro recurso, uma outra ferramenta, isso não importa, sabe? Tipo, o meio que você usou pra chegar lá não é o mais importante. O mais importante é chegar. E quando você chega, ainda existe um outro fator que é, muito provavelmente, a chegada não vai ser. Aquele lugar lá, ou aquele país que você imaginou que fosse assim, ele não vai ser exatamente como você planejou, sabe? Então você tem que desencanar. Eu acho que o mais importante é você curtir o processo de fazer, tá aberto pras mudanças de rota, tá aberto pra imprevisibilidade desse processo, e ser feliz, desfrutar. É isso. Eu acho que o mais importante é o mais importante é o mais importante é o mais importante.